É isso mesmo galera, tá aqui a casa do Toretto do Veloz Furioso no GTA V Dá pra ver que eu não tô com o Brian, não tô com o Toretto, mas eu vou apresentar essa casa Porque eles já estão lá dentro, o Brian já tá com o carro dele aqui, o Supra Laranja O Jesse sempre chegando atrasado, sabe como é que é? Olha o Toretão lá com o carro dele, galera isso aqui é novidade, pela primeira vez a gente tá vendo Realmente a casa do Toretto no GTA V galera, então eu vou apresentar pra vocês todos os detalhes Fora os carros, olha essa entrada tá igualzinha do filme né, naquela parte quando o Brian vai atrás do Toretto Ali na garagem, acontece de tudo nessa casa, por onde a gente começa, já você começando com o seu like E se inscrever no canal que ajuda demais todos os dias, às 7h23 Tem vídeo novo no canal Beloto Play, até rimou, então galera, vamos começar pela entrada obviamente Onde a casa da Mia Toretto, onde o Brian vem aqui, sabe aquela festinha que acontece depois do Eclipse ter estourado todo? Ele vem aqui na casinha do Toretto pra curtir aquela festa, e eu tô vendo pela primeira vez, tá? Eu tô vendo, eu queria gravar, nossa tá muito igual do filme galera, tem aquela festa, o Brian conhece a galera e tudo mais Mano, olha essa esquecosa e aquela cena, meu Deus do céu, juro, eu tô gravando pela primeira vez E tem uma história bem legal, porque esse mod foi feito por um brasileiro Então, na verdade, quem fez esse mod chama Rogério, ele é de Santa Catarina E por conta de tudo que tá acontecendo aí com tudo fechado no mundo Ele decidiu que quer focar em 3D, quer focar em modificações no GTA Eu tô deixando aqui na descrição o site, nossa, o Toretto ali O site dele galera, pra quem quiser ter mods personalizados, você pode também ajudar ele doando e tudo mais Parece que ele faz um mod pra você personalizar, se quer uma casa, um prédio, alguma coisa Então, o site dele tá na descrição Olha só que da hora as fotos em homenagem ao Toretto e a Mia Toretto, né galera? Aquela, que isso aqui, um negócio de maquiagem, revista Tem aqui aquela parte do sol, olha que da hora, tem um game aqui, deixa eu ver Um Play 2, um Xbox, não sei, é um Xbox Parece um Xbox, é uma, é, não sei que videogame que é esse aqui Olha a sua moza, a sua moza, eu não vou poder falar o nome dessa marca, mas enfim Lanche do Subway, a Pepsi, sofazinho, a vista lá de fora Olha que da hora galera, tem aqui dentro o próprio carro do Toretto mesmo Uma foto dele ali, ó, tem a foto do Toretto, do Vinguizia, né, do ator Uma própria miniatura do Dodge Charger dele, né, que é o carro que eu vou mostrar Olha que da hora essa referência, Bob's Market, pra quem não sabe, é o restaurante do Toretto No começo do filme, sabe quando o Brian vai lá comer o lanche do atum e tudo mais? Sabe quando o Brian vai lá comer o lanche do atum, conversa com a Mia E os carros chegam e tudo mais? Ela chama Bob's Market hoje em dia, né, era Toretto's Market no filme Que lindo, olha a lareira funcionando Tem mais uma outra sala, beleza Beleza, aqui tá a cozinha, olha a cozinha lá que o Brian tem que lavar a louça com a Mia E aí chega o Vince, né, quer fazer um lanche e tá quebrado o micro-ondas Quer fazer uma pipoca na verdade, quem lembra? É muita referência pra quem é fã do Veloz, galera Vamos subir que eu quero ver o que que tem aqui em cima Porque geralmente era o quarto da Mia Aí eu já não sei, ele falou que tem muitas referências Deixa eu ver, aqui tem um quarto, nossa, televisão da grande Isso aqui na época não tinha essa TV grandona É isso mesmo, galera Mais um quarto aqui da hora Pócleos aí do Toretto Uma poltrona pra relaxar, pra dar aquela descansada Será que tem banheiro aqui? Deixa eu ver, vamos ver aqui Olha, tem um banheirinho aqui Um banheirinho legal, dá pra tomar aquele banho gostoso Nossa, tá todo azulaço o banheiro aqui, gostei Deixa eu ver o que tem nessa outra porta Nossa, tem mais um andar aqui que é diferente Isso aqui deve ser o quarto do Toretto, né, galera? Será que ele era o do Brian? Eu subi na cama aqui sem querer Tem que pedir licença pra subir na cama dos outros, né? Subi aqui, galera, e olha que da hora Tem a foto de todos os integrantes do Velozes e Furiosos Vince, Letty, Brian Todos do filme, todos os filmes, né, galera? Até do Velozes e Furiosos 8 Therese Olha que da hora as miniaturas Tem as miniaturas, as fotos Ó, Skyline aqui Várias fotos e referências pra quem é muito fã de Velozes e Furiosos, galera Ó o Brian aqui, ó Pegou primeiro, faz a oração É verdade, que eles vão comer lá nos fundos lá Tem aquela frase, ó Quem pegar primeiro faz a oração da mesa Eles rezam lá pros deuses dos carros Vamos descer, que ele falou que tem mais referência Então você já comenta aqui Qual referência você viu que eu talvez não tenha visto Você gosta muito de Velozes e Furiosos Cara, isso aqui é muita referência Eu nunca vi nenhuma modificação Quem coloque a casa do... Porque isso aqui é um mod, tá, galera? Coloca a casa no jogo Aqui tem uma bicicleta e tudo mais Então, deixa eu ver o que tem mais essa outra porta aqui Ah, olha só Oi, peraí Mano, tá o Toretto aqui, ó É o Toretto e o irmão dele Que isso, Toretto? Tá... Tá esquisito, tá... Que isso, tá falando comigo? O que você tá falando aí? Olha, tem dois Toretto aqui, galera Eu Toretto o pai e o Toretto o filho O que vocês fizeram com meus carros? Que eu sumi... Ah, não, o RX-7 tá ali pelo menos Ô, galera, ó Curta o churrasquinho aí Aqui é aquele churrasco que eles fazem, né? Aqui na nossa parte dos fundos da casa Olha que da hora, galera Tem aqui, ó Fazendo uma carninha aqui Da hora Fazendo um filezinho Só esquenta Quem é esse maluco aqui? O que é? Você é o Brian? Vai, filho Sai da minha propriedade Vai, vaza Vai, isso Vai, levanta, levanta Circulando Mostrou o dedo pra mim Filho, sai daqui agora Preciso chamar a polícia agora Só na minha propriedade, amigão Nem é minha propriedade Pode ficar aí à vontade Ô, o cara É, cara, eu derrubei ele Olha, o cara quer me tirar Eu tô pegando o carro aqui, meu Deus Amigão, o que é isso? Ih, filho Sai daqui agora Tá me tirando aqui Dá licença, vai Ficou assim Sai, 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 sai Sai daqui Eu quero mostrar a garagem Dá licença Ô, meu Deus O carro não tava aqui Sumiu o carro Agora eu tô amassando ele inteiro Consegui deixar o carro do Toretto todo amassado Mas o carro fica originalmente aqui nessa oficina no fundo Aqui da garagem Da garagem, não No fundo da casa Dia zero até a inauguração Tá escrito ali Ferramentas São as caixas Olha que da hora, galera Os troféus do pai do Toretto Quem lembra dessa cena? O editor vai estar ilustrando aí com as cenas Quando falando das referências Que da hora Lógico, o carro fica aqui Mas aí eles Os caras roubaram meus carros Se liga Sumiu E os Toretto tão lá comendo de boa E o cara levou o carro Olha que da hora esse interior, galera Não sei se vocês perceberam Mas a paradinha ali Funciona aquela parada do motor, galera Todo funcional aqui Então, cadê o Jesse? Quero fazer a perseguição Tipo como se fosse no começo do filme, né? No começo, não No final Nossa, mas é bem feito esse carro, hein, galera? Nossa, de verdade Olha o câmbio ali dentro Bonitasse Apesar que eu tenho uma leve danificada, né? Olha esse Supra, galera De verdade Eu tô me sentindo o Brian chegando Tem um nitrão ali em cima Que da hora Ele chega Vai, Dominique Vai, Dominique Você não vai sair daqui, não, Dominique Você tá preso Porque eu vou te prender Ele chega e tudo mais Nossa, ele fica bem nessa posição aqui Na cena final do filme E aí o Jesse chega atrasado, né? Aí ele perdeu o carro naquela corrida lá Mas, nossa Esse é muito bem feito também, galera Olha só Muito bem feito Aí ele chega Para aqui Dominique sumiu Mas, enfim Dominique Aí rola aquele negócio, né? Que eu vou imitar aqui agora Pera aí Vocês viram que tem ali a referência do Brasil Ali a bandeira do Brasil, galera? Essa você não pegou a referência Aí chega lá os caras, né? Chega lá os caras Ele tá devendo o carro E faz assim, ó Bem assim, ó Prá Ele detona aqui Cheio de bala aqui no No carro do Jesse Mais ou menos assim a cena Olha aí o cara correndo E aí o Brian tem que ir atrás Junto com o Toretto Ele entra no carro E vambora Aí vai, 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 vai E agora fuga da polícia Com o Toyota Supra A polícia nem veio, na verdade Eu sou a polícia, caramba Vou acabar com o churrasco Não dá pra acabar Agora eu quero ver a polícia Prender dentro da casa do Toretto Olha aí, o cara Meu, a polícia tá chegando Vocês ainda tão aqui comendo, galera? Não acredito Mano, é muito igual o filme, galera É o carro do Toretto lá Vou fazer agora a fuga E se tiver faltando alguma coisa Porque essa casa está em desenvolvimento ainda Ele vai implementar mais coisas Tá muito legal Vocês compartilharam com todos os amigos de vocês Que gostam de ver logo E showbora da viatura Pior que é aqui fora Vambora Vambora Que até aqui fora a polícia vai me enxergar Eita, já tem cheiro de pipô Cheiro de bar Ai, meu Deus Entra, entra, filho Entra, entra, entra Eita, já tá a polícia chegando aí Vai que eu quero fugir Fugir com o Toretto Vai Fazer um Não tá sendo fumaça Mas tudo bem Vai Vai que a polícia vai voar É um, é dois Vai, polícia Nossa, nossa, nossa A fuga Ó a fuga A PM Que isso, meu Deus Vai Nossa, o carro do Dojão tá rápido Só que agora eu vou capotar Igual do filme, galera Olha lá Vixi, Maria Capotei igual do filme E é isso aí, galera Só não aconteceu isso no filme, né? Mas tudo bem Muito obrigado, Rogério Você tá representando o Brasil Representando os fãs de Velozes Galera, manda pra todo mundo Que isso aqui é exclusivo E você quer mais? Outras casas, outros pés Quer que ele faça alguma coisa Pro canal da hora aí Alguma referência Comenta muito, manda aí Aqui tem mais dois Você faz a maratona Veloz Plays O vídeo traz dois Que você ajuda Você ajuda mesmo Você vai vendo Se divertindo No vídeo de amanhã De ontem Te vejo lá